E aí pessoal da Marnacha, bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje eu estou ali com um vídeo que muita gente tem dúvida que é bom que você está perto de alguém, mesmo se está longe dele. E para aquele vídeo, é quem você deixa ali, deixa o like, subscreve, compartilha com meus amigos e bora. Se você não sabe, eu sou na distanciamento social, mas só que distanciamento social, que significa isolamento social, você checa. E para aquela que tecnologia te ajuda e também internet te ajuda para você perto de uma família e os amigos, mesmo que você esteja longe de acompanhar, você checa. E por isso hoje eu mesmo com um X aplicativo e um X site que te ajudam a estar perto de alguém lá, mesmo que você esteja longe, você checa. Pessoal, se inscrever naquela quarentena ali, eu não consigo mais fazer esse stream, quer no Facebook, quer no... Poxa, né? Quer no Facebook, Instagram ou YouTube também. E stream para quem não sabe, a hora que eu estou fazendo tipo um live, que além de interagir com o bom. E para quem não sabe também, Netflix está para fazer stream e tipo, está para um X, para um filme. E vou com os amigos que você está checa nessas casas. Por exemplo, se você não é a casa, não dá para um filme, meu amigo nessa casa, você clima que não está checa o mesmo filme. Tipo, não dá a pausa, nem se altera, não dá até um chat, não dá consigo comentar filme. Por exemplo, está cheado, você não sai numa ficha lá, não dá para um filme, está cheado. Se você não é alguém que eu acerto, eu vou ter a pausa, eu vou comentar, que ele é lá. Então, eu vou ter a mesma distância. Que é o aplicativo, que chama Netflix Perk. É um instanção para... Mas está funcionando só para PC, que ele ainda tem um outro desvantagem. Mas tem outros aplicativos que não tem chance para ver que está funcionando na máfia também. Então, eu vou ter que ver no PC, eu vou ter que ver no Google, eu vou ter que pesquisa Netflix Perk. Depois, eu vou ter abaixo aquela extensão, eu vou ter que instala, arcavo Netflix, eu vou ter que põe aquele filme, eu vou ter que aparecer ali para o calca, eu vou ter a calca em cima dele. Depois, eu vou ter um link, eu vou ter a qualquer link, eu vou ter que mandar um amigo, o amigo que está vir até entrar, você entra na mesma sala. Se você checa, assim... Oh, chama, mano. Eu saio de entrar na sala, assim você consegue checar o mesmo filme, ao mesmo tempo, você checa. Se você não tem um outro aplicativo também, que é a last guys, ele também é cima, é tipo o que é Netflix Perk, mas só que ele tem mais vantagens que eu vou ter que conseguir também põe, além de Netflix, eu vou ter que põe YouTube também. Se você quer checar um vídeo no YouTube, vou com os amigos, por exemplo, tem um YouTuber favorito que está checando sempre, e vou ter checa, vou com os amigos, e tipo, imagina, vou com o namorado, se eu, por exemplo, é namorado, eu sou eu um YouTuber, tudo o vídeo que eu põe, mas como estão, se eu, qualquer visão, se eu quero conseguir checar, vou ter paio aquele vídeo, eu só põe antes de conseguir checar tudo, além de que ela também, eu também vou fazer o último vídeo, chamar assim, assim, então hoje a mim, está aparecendo a mim, está aparecendo a mim na tela, está aparecendo a uma e naquela outra, e vou ter que conseguir olhar aquele vídeo ao mesmo tempo, tipo, alguém dá pausa, não é de novo, não é de novo, você check, assim, não consigo comentar, clique lá, é tipo, garoto, mas eu acho que ele tem uma vantagem, a memória, botar assim, para o YouTube também. Pessoal, o terceiro aplicativo que não tem nele, é Garsk, ele, ele é, tipo, um gászinho, assim, mas jogo no jogo, por exemplo, ele tem um quadro, assim, ele desenha o chassano, para os amigos, lá dentro da escura, você não sei desenha o chassano, você check, é que ela também tem que jogar com os amigos online, por exemplo, tem a versão quadro, dá para desenha, por exemplo, está parecendo a minha tela, dá para ser desenha, escutador, dá para desenha, se, que os amigos, certam as faixas, e terão um ponto, você check, então, eu vou tentar te dar algum exemplo, onde apoio, você chega agora, só, tem mais um também, que é fazer teu sucesso, menos ou, deus meses atrás, que é House Power, é tipo, esse mundo que são, se, são, um festa, lá, são, se, de casa, você check, tipo, um grupo de amigos, se tem, entra, não está conversa, aquilo que é ler, e se ela, é um lugar para um privado, por exemplo, não tem que falar com os amigos, sem que, é um lugar para um privado, não tem que falar com ele, não é torno, não está conseguindo entrar, nas conversas, você check, por isso, se você booka, que é para o treino, não é essa palavra, deixa eu, dá para andar privado, para nós, senão, pode andar, você check, chamar o support, e também, é terá para móvel, também, e terá para PC, na, e terá para PC também, então pessoal, aquilo foi mais um vídeo, então, espero amanhã se curte, quem que curte, não esquece de subscrever, deixa o like, compartilha para os meus amigos, para não chegar mais longe do possível, e fui!